Por que que você é tão chuminha? Eu não posso falar com o meu irmãozinho que ele já... Já pode ser assim não, meu filho. Meu filhinho. Eu tenho... Meu filhinho. Meu filhinho, olha só. Eu sou pai de... Meu filhinho, calma. Eu sou pai de dois filhos. Eu tenho você e seu irmãozinho, meu filho. Eu não posso dar carinho só pra você. Tá bom? Você não entende isso não. Não tem você e seu irmãozinho, meu filho. Tá bom? Você não entende. Você não entende. Você não entende. Deixa eu pegar ele um pouquinho. É meu loguinho. É meu loguinho catacolzinho. Nê, meu loguinho. Ele é meu loguinho. 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 É meu loguinho.